Olá pessoal, tudo certo? A sexta jornada de comunicação trouxe a oportunidade dos alunos terem contato com ex-alunos da FACOP. O primeiro dia foi sobre jornalismo e você vai conferir tudo agora. Cada um dos profissionais presentes puderam contar um pouco sobre essa área. É muito prazeroso falar o boa tarde, espero você no dia seguinte, meio dia aqui no SPTV. A gente tem que preparar o dia seguinte, então começa um novo desafio, vamos para a reunião de pauta, vamos pensar o que a gente vai preparar para o dia seguinte, para uma nova edição. É a questão de você saber usar a linguagem diferente, o entretenimento tem essa vantagem, sabe? Você consegue escrever aquilo que todo mundo escreve de uma forma diferente, uma forma mais divertida, você está ligado em memes. Tem que se relacionar bem com as pessoas, fazer bons amigos. Você passa a maior parte do dia com essas pessoas, você tem que se relacionar bem com elas, senão não vai dar certo nunca, ainda mais em TV, que um depende do outro. A mesa redonda foi um grande aprendizado para quem pôde assistir. Contaram desafios, eles falaram de como eles superaram esses, eles falaram de como é o começo, da importância do estágio, da importância da FACOP na nossa formação. Para definir o jornalismo, Caleb Lamulier disse que o jornalismo é como um fio que liga as pessoas ao mundo. Essa é a função do jornalismo, né? Ajudar as minorias, formar o público, o telespectador. Então, quando a gente consegue fazer isso, resolver um problema comunitário, quando a gente consegue mostrar, denunciar o que está acontecendo na sociedade, as autoridades estão fechando os olhos, isso daí é muito prazeroso, porque a gente vê que a nossa função ali está sendo exercida. Você tem que ser uma pessoa comprometida com a notícia, comprometida com a verdade, e o que vem mudando é essa versatilidade que você tem que ter. E aí, pessoal, vocês têm algumas dicas para quem pretende fazer jornalismo? Uma coisa muito importante é você fazer estágio, sabe? Nem que seja na faculdade, de alguma forma você tem que estagiar, porque é muito importante, porque é a formação que você leva, é o que mais se aproxima do mercado de trabalho e estudar muito. O mercado de trabalho exige que você tenha a responsabilidade de um jornalista, que você esteja disposto a fazer várias horas de trabalho. Isso já é um passo para construir o perfil e o futuro profissional de vocês. Nossa, pessoal, como é bom ouvir quem já está no mercado de trabalho, não é mesmo? Então, fica combinado. É só acompanhar o próximo Notícia em Ação para saber tudo o que rolou na mesa redonda de fotografia. E aí, pessoal, eu soube a falar do mercado de trabalho, não é mesmo? Obrigado.